Mas é um processo pra gente, assim, enxergando, é um processo de humanização de vocês. Porque a gente sempre viu vocês como uma coisa meio que inalcançável, assim. Então a gente, cara, teve um trecho da entrevista que você deu pro Rafinha, lá em 2013, na primeira, e eu até anotei a frase... Ah, foi? Aquele de outro minuto? É, na sua casa mesmo. E isso lá, não me chorou. Não, aquilo foi muito emocionante, porque vocês dois, vocês estavam se conectando, que eu acho que é esse ponto que foi o que eu senti. Eu não conhecia, pessoalmente. Porque, como humorista, a gente entende, quando você fala como humorista, a gente entende exatamente o que você tá falando. E você tava falando da praça, né? Você falando, ah... E você falava pra ele, assim, não, porque você é muito corajoso. Porque você falava, você colocava, né? Eu não sou muito corajoso. Que foi aquela piada que fez com a... Ah, com a Vanessa. Com a Vanessa. Aí você comentou, assim, não, porque eu não posso mais errar. Você falou. E aí, eu fiquei pensando, assim, você ter esse medo é muito doido. Porque você revolucionou a comédia várias vezes. Vocês trouxeram a primeira sitcom pro Brasil. Vocês fizeram um formato que tá aí há 40 anos no ar e funciona. Atrapalhões, né? Atrapalhões. Quer dizer, na verdade, você arriscou tantas vezes que hoje você poderia simplesmente falar, olha, se eu não quiser fazer, já tá escrito o meu nome na história. Mas eu sinto que o artista, ele não consegue ficar quieto. Tem uma coisa que não... Eu já tô pensando agora na renovação de dezembro do ano que vem. Sim. Já quero saber se eu continuo, claro. Do contrato. É. Mas isso aí, acho que é um pouco de ilusão também do público, né? De achar que o artista tá acima do bem e do mal. Não tá, não. Ele faz xixi, faz cocô, como todo mundo faz. A rainha da Inglaterra também faz. Sim. É porque, sabe o que é muito doido? Você, quando eu comecei a assistir você na TV, você já tava há muito tempo. Então, e eu me coloco numa posição de público agora. As coisas que a gente via na TV, antes da internet, viram uma coisa como se vocês fossem o Mickey. De uma parada do mundo mágico que é a televisão. E a gente esquece que vocês são pessoas que vão ali depois pra casa descansar e tem um relacionamento matrimonial, sei lá. E a gente acha que vocês só vivem quando aquela luz mágica da TV brilha ali, né? E aí, é muito doido, tipo, quando você conta essa história que você com o Silvio, moleque, pra gente é um negócio muito, tipo, pô, então eles tiveram a nossa idade, porque... Entende? Tipo, que você, por exemplo, a história que você era gago e hoje você é um dos maiores comunicadores da história, tá ligado? Tipo, as inseguranças que você tinha pra entrar na rádio, tipo... Porque pra gente parece que é isso, você só já era bom, já tava lá, entendeu? Entender esse processo pra gente é meio mágico. Não dá, rapaz, sofri muito, engolir muito sapo. Imagina. Eu deixei de engolir sapo há uns 20 anos atrás, de lá pra cá. Pô, até que tá bom, pô, 20 anos aí sem engolir sapo. Engolir muito sapo. Quando eu fui pro PSBT, teve muita ciumeira. Eu sofri muito, eu tinha que ter o jogo de cintura e ter o Silvio do meu lado. Porque, quando eu fui pra lá, eu tava feliz na Globo. Porque a Globo era um paraíso. A Globo, que eu tô dizendo, do doutor Roberto Marinho. Coisas assim, ninguém... Acima de 60 anos, ninguém era mandado embora. A Globo, que eu trabalhei, era assim. E eu não ia sair de lá. Só que eu comecei... Quando eu fui pra lá, eu fui como uma imposição do Renato Aragão. Ele disse, eu só vou se o Carlos Alberto for comigo. Então, eu já entrei bem. Eu já entrei, sabe? Só que, com desgaste, é igual casamento. O Renato começou a ficar deslumbrado. E ele voltou pra televisão por primeira causa. Porque ele tava na excesso. A excesso faliu. Eu não conhecia o Renato. E, um dia, no aeroporto, nós nos cruzamos. Falei, o que você tá fazendo? Eu tô parado. Você quer fazer a praça? Eu falo com o meu pai. Aí, falei com o meu pai. Pô, pai, Renato... Ah, traz, traz. E tinha que trazer o Dedé. Então, o que eu fazia? Meu pai não era o diretor. Ele só apresentava o programa. Eu queria apresentar. Eu dizia pro diretor do programa que eu tinha prova na faculdade. Então, o Dedé entrava no meu lugar pra ganhar o castelo. Entendeu? No quarto ou quinto, quinta vez, o diretor disse, Carlinhos, pô, eu sou burro. Contrato o Dedé de uma vez aí. Fala com o teu pai. Entendeu? Então, nós tínhamos uma história de vida. Nós tínhamos uma história de vida. De repente, eu passei a ser... Ficar com... Sem aquela liberdade de falar o que eu quisesse pro Renato. Porque ele tava muito famoso, muito dinheiro, os filmes explodindo. Eu tava... Pô, eu tinha... Eu tinha que pedir licença pra entrar no camarim dele. Surreal. Não brinca, não é? Não brinca. Gosto muito dele. Por isso até que eu acabei... Aí eu fui falar com o Boni. Porque o Boni começou com o meu pai também. Nós começamos a trabalhar juntos. Escreveu o programa do meu pai junto. Ele tem a minha idade, o Boni. E eu falei, Boni, eu quero sair dos Trapalhões, que eu não quero perder a amizade do Renato. Me bota junto com o Jô. Que o Jô é o meu irmãozão. Disse, não, não. Preciso de você nos Trapalhões. E eu tinha um convite pra ir pra Bandeirantes com o Augusto César Vanucci e o Walter Avancini. Eu ia dirigir a linha de show, o Avancini e a dramaturgia, e o Vanucci, o diretor-geral. A gente ia ganhar três vezes mais, quatro vezes mais do que a gente ganhava. E eu falei pro Boni, então eu vou embora. Eu vou pra Bandeirantes. Ele disse, vai, daqui a três meses você volta, o teu lugar tá aí. Ele é muito meu amigo. Mas você vai quebrar a cara. Você vê o que é a vida. Eu achava, naquela época, que a minha carreira tinha acabado. porque eu queria sair dos Trapalhões. O que é que ia fazer na Globo? Aí eu juntei meus filhos. A gente morava no Rio. Falei, olha, acho que acabou a minha carreira. Eu vou voltar pra São Paulo. Vou ficar um ano lá. Vou tentar ser advogado. Vou voltar pra Alcântara Machado, que era uma agência que eu trabalhava também. E acho que acabou. E minha vida mudou exatamente por causa disso. Aí eu fui falar com o Silvio. Dia 12 de dezembro, que era aniversário dele. Eu vim a São Paulo pra falar com ele. Eu ia assinar no dia seguinte com a Bandeirantes. Falei, Silvio, você não quer ficar com a praça? Então, eu falei, não, a praça não, porque a minha estação é pequena, assim o que. Falei, tá bom. E assinei o contrato com a Bandeirantes. Isso foi em dezembro. Em março, nós lançamos a praça na Bandeirantes. Eu já tinha gravado três programas. Aí o programa foi pro ar, o primeiro programa. Quando eu chego no hotel com o Marcelo, tinha um recado pra ligar pra minha mãe. É pra minha mãe. É pra minha mulher, que morava no Rio. Falei, mas o que houve? O Silvio falou pra você não vir pro Rio sem falar com ele. Mas isso era uma hora da manhã, meia-meia da manhã, porque eu fui comemorar com o Marcelo, e o resto, com o Vanucci, com o Vansini. Aí ele falou, acho que ele deve ter gostado. Aí eu liguei pra ele, quando eu acordei, falei, você não vai pro Rio? Vem aqui em casa, pô, eu vi teu pai sentado naquele banho, o Manuel, porque você fala com ele, eu falei, pô, eu te ofereci, você falou que não queria. Não, não sei o que, vai, vai agora lá pra Vila Guilherme. Eu disse, não, eu vou primeiro falar com o Vanucci, porque o Vanucci é meu amigo, não vou trair o amigo. Era uma quarta-feira de cinzas. O Vanucci veio do Rio, eu disse, oh, Vanucci, o Silvio fez uma proposta assim, assim, assim. Ele disse, ah, se você não for, é burro. Vai, o teu bonde chegou, eu vou te esculhambar pela televisão, assim que você puder, você me leva. Excelente. E essa... A pessoa, quando tem valor, Humberto, ele não tem medo. Quando você acredita naquilo que você faz, você não precisa ter medo. bom, aí eu fui me encontrar com o seu Silvio Santos, naquele cinema de esquina lá da Vila Guilherme. Quando eu cheguei... Imagine você, sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, você trabalhar numa TV Globo, chegar naquele prédiozinho, você tem um Rolls Royce e pegar um Fiat 147, que a bandeirante já era ruim. Agora, imagine o SBT, que eu estava vendo. Aí eu falei com o Marcelo, você é... Eu não venho, cara. Eu não venho. Pô, rapaz, eu não venho. Na época, eu posso falar, isso foi em 87. Ele me deu um milhão de joias e 250 mil por mês para fazer um programa. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso tem 67 anos. 66 anos. Não. Não, 13 mais... Não, 34 anos. Isso aí. Isso aí. 66, eu tenho de carreira. 34 anos atrás. Era muito dinheiro. Falei, eu não venho. Aí, quando acabou, o programa, o Silvio estava lá no camarim. Eu falei, olha, Silvio, eu não venho. Não venho, não dá. Aí, cara, ele me deu um porro que não tenta... Porque a gente era, amigo. Você é burro. Você é igual a teu pai. Teu pai morreu pobre porque era burro. Você não me perdoa. Nós tivemos 11 anos brigados. 11 anos sem falar com o Silvio. Era proibido assistir o programa do Silvio, na minha cara. Porque se eu quero... Mas acabou comigo. Aí, ele aumentou. Aumentou a proposta. Eu olhei para o Marcelo, quando fica nervoso de alguma coisa, a boca dele diminui. olhando para o Marcelo, ele estava... Sem boca. Sem boca. Eu não tinha nariz e queixo. Aí, eu falei, Silvio, tudo bem, mas eu quero uma coisa. Nós já tivemos brigados 11 anos. Eu quero uma coisa. Eu quero liberdade. No meu programa, mando eu. Fechado? Fechado. E, se não der certo, você vai me mandar para Manaus? Vai me mandar para Porto Alegre? Eu quero ter a certeza que eu vou ficar em São Paulo. Eu vou ter que trazer minha mudança. Eu estava no Rio ou fico no Rio. Está fechado. E, até hoje, isso de boca. De boca. Até hoje, Huberto, nunca ninguém deu um palpite na praça. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma